Temos aqui, gente, isso aqui. Cuidado, tá? Não pense mal, gente maldosa. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Tudo bem, hein? Então hoje vocês vão fazer o quê? Arrumar as minhas maquiagens pra mim, tá, gente? Pode começar, tá? Aqui no caso. Aqui. O que eu mais queria na vida era alguém pra arrumar as minhas maquiagens, gente. Porque, assim, eu me mudei. Acho que vai fazer dois meses, gente. Dois meses. E eu não tomei vergonha cara pra arrumar as minhas maquiagens, pra vocês terem, não sabe? E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu trouxesse uma de D, se vocês amarem a ideia. Então, caso estou eu. Queria alguém pra estar aqui me ajudando, mas no caso não temos. Eu com eu mesma. E aí vocês vão ver. Acho que todas as maquiagens que eu tenho e também o jeito pra eu arrumar elas. Porque o que acontece? Ah, antes já, clica no gostei aqui embaixo do vídeo. Pra me dar aquela moral de bater a meta. Trazer mais vídeos assim nesse estilo também. E acontece, as minhas maquiagens estão aqui, vocês já vão ver. E é uma cômoda, sabe? Uma cômoda normal de roupa. Não é penteadeira. Eu não tenho penteadeira. Vocês ficam pedindo um tour pela penteadeira. Eu não tenho, gente. Então servei tour pelo meu negócio de maquiagem. Porque no caso vai ser cômoda de maquiagem. Essa cômoda aqui já veio na casa no caso, né? Porque a casa é imobiliada. Então a gente ia usar ela pra roupa. Mas eu falei assim, ah, não. Vou colocar minhas maquiagens aqui. Porque realmente não ia ter outro lugar pra colocar minhas maquiagens, gente. E assim, a cômoda é boa, ela é grandinha. Tá uma bagunça. Vocês sabem, né? Quando a gente vai se maquiar, pelo menos eu faço uma bagunça. Porque eu sou muito alfobata. Então quando eu gravo os vídeos, eu quero fazer tudo rápido. Sendo que não tem necessidade. Sei lá. Eu sei que eu faço bagunça por causa disso. Aí eu saio jogando e as coisas estão aqui jogadas. Porque eu falei, ah, eu vou gravar um vídeo pra elas arrumando. Por que eu vou arrumar agora? Aí deixei bagunçado mesmo, tá, gente? Então vamos lá pra vocês verem como é que tá a situação. E ver também mais ou menos onde eu vou guardar as coisas. Como é que vai ser. Bora. Então, não repara, gente. Eu tô de moletom, entendeu? Eu tô toda não combinando. Tô com meia, brilhando. Nada a ver, mas é porque é só pra arrumar mesmo. Eu não sei nem como eu tenho coragem, né? Mas essa daqui é a minha baguncinha. Na verdade, tá pior porque eu gravei vídeo ontem. Então tá bem bagunçado mesmo. Às vezes é claro que eu dou uma geralzinha. Então fica sempre assim. Mas é mais quando eu gravo vídeo mesmo. Isso daqui... Eu não sei o que tá fazendo isso aqui, né, gente? É um espelho. Eu coloquei um pincel aqui. Não sei. Deve ter sido na correria. É bom porque aqui ficam as minhas maquiagens. E eu gravo aqui, entendeu? Aqui é o fundinho. Tem vários fundinhos aqui que eu deixei pendurado. Tem a cadeira onde eu sento. E aí eu sento aqui. Tem um unicórnio ali, no caso. Tem outro unicórnio perdido aqui. Não sei porquê. Tem uma sombra aqui, ó. Que ela quebrou. Tenho que consertar ela. Tem minha plaquinha aqui. Eu acho que eu vou tirar daqui. Tem várias maquiagens aleatórias aqui que eu saio tacando. Eu juro que eu não sou assim. É só porque eu ainda não tinha organizado. Quando eu me mecanizo, não fica péssimo desse jeito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Me dêem esse desconto. Então eu acho que eu vou começar pegando essas coisas aleatórias. Colocando aqui em cima da cama. Ai, eu acho que vou tirar tudo daqui, na real. Ah, comprei esses negocinhos aqui também, ó. De acrílico. Na verdade, não. É de pincel. Comprei um negócio de casa, mas era de pôr no banheiro, sabe? Pôr de couve de dente. Porque eu achei bonitinho. Falei, ah, dá super pra usar pra colocar pincel. Então eu comprei três. E tenho mais dois aqui, né? Que eu já tinha. Esses negócios aqui também são de guardar maquiagem. Vou deixar aqui em cima só o que eu mais uso, sabe? Com mais frequência. E aí pretendo... Gente, pelo amor de Deus, esse pó. Porque ele caiu no sal e quebrou. Né? Se não quebrar, não sou eu. Então por isso que eu tô surda. Aqui na gaveta não tem bagunça, eu acho. Mas são bolsas também que eu tinha levado na viagem com as maquiagens dentro. Mas assim, já tá tudo bagunçado. Tá mais coisa de viagem. Tá tudo, tipo, jogado. Essa cola aqui que eu uso pra maquiagem artística. Temos aqui. Gente, isso aqui. Cuidado, tá? Não pense mal. Mal. Mentes maldosas. Porque é um negócio de limpar pincel que é muito legal. Vou mostrar pra vocês. Direi com essa vasilhinha aqui. Tirando esse negócio aqui dentro. E aí você enfia o pincel aqui. Ó. Enfiou o pincel aqui. Põe aqui dentro. Liga ele. Eu sei que ele liga. Ele fica rodando o pincel e limpa o pincel. Olha, assim. Mas é muito boa. Achei que não tinha pilha. Enfim, assim, ó. Você liga. Olha só. Leve todinho. E aí aqui dentro você põe água com sabão, com shampoo e tal. Muito mara. Então tá. Tem essa gaveta aqui. Isso aqui também eu uso pra maquiagem, tá? Tem paletas aqui. Aí eu vou usar essa gaveta. E a segunda gaveta. A terceira, infelizmente, não vai dar pra usar. Porque não tem um de porço de ame e essas coisas. Então eu deixei nessa terceira. E é isso, gente. Preciso limpar. Então eu acho que eu vou tirar tudo daqui. Limpar. E aí eu vou começar a organizar. Agora que eu brinquei, gente. Que eu acho bem que eu vou ter que comprar um plástico. Pra pôr aqui em cima. Eu já vi muita gente colocando um vidro, né? Em cima de penteadeira. Porque senão estraga a madeira, né? Gente, eu não posso estragar essa madeira. Porque essa madeira aqui não é minha. Essa comanda não é minha, né? Tô vindo de ter que pagar outra. E eu vi que, tipo, tinha umas maquiagens bem difíceis de tirar. Eu consegui tirar tudo. Mas assim, se ficar desse jeito, não sei se vai durar, sabe? Então provavelmente eu vou ter que comprar um plástico. Já pôr em cima. Porque eu não vou pagar também vidro não pra pôr, né? Porque eu não vou carregar o vidro pra outro lugar depois. Não vai. Mas fica uma dica aí pra quem não quer pagar colocando vidro. Comprar um plástico. Esses plásticos transparentes de pôr em mesa mesmo, sabe? Eu acho, pelo menos, que deu certo. Agora eu vou tirar as coisas da gaveta. Tudo que tá nessa necessaire grande, Eu vou tirar daqui. Tipo, eu vou deixar ela vazia. Nessa daqui também. Enfim, aí tem uma caixa que caiu das bolsas. Intentando tirar tudo de bolsinhas. Porque bolsinhas, eu acho que a gente bagunça mais ainda. Pronto, galera. Tirei tudo. E agora? O que a gente faz? Ai, meu Deus. Agora é a parte pior, né? Que é organizar as maquiagens. Eu acho que na primeira gaveta eu vou colocar as coisas que eu mais uso. Que são pequenas também. E as coisas maiores. Como paleta, que é um pouco maior. Eu vou colocar na segunda gaveta. Porque eu não uso com tanto frequência assim. E aí aqui em cima, né? Como eu já falei. Vou pôr as coisas mais no dia a dia. Assim, ou até tipo base. Porque base faz muita bagunça. Tipo, toda hora cai e tal. E como eu não tenho separador. E nem pretendo comprar. Eu acho que vou pegar este negócio aqui azulzinho. Assim, todas as bases. E mesma coisa com batom. Vou pegar outra cestinha daquela. E colocar na orinha dos batons. Bom, ó. Tem meus pincelos. Gente, eu preciso lavar esses pincelos. Coloquei os batons aqui. Eu acho que já tá todos. E aí coloquei só os líquidos. A embala eu vou guardar aqui. Porque eu sei que eu não uso muito. Olha só o chão. Tô organizando, gente. Tá quase. Aqui que eu vou colocar as bases. Eu acho que não vai ocupar tudo. Então provavelmente eu vou colocar corretivo também. Pó. Essas coisas mais de rosto. Tem umas bases que não dá pra se deixar em pé, né? Enfim, tem que deixar assim. Pincel. Ainda falta pincel. Vou aproveitar e vou pegar logo esses mongos aqui. Vou deixar a pincel toda em cima. Finalmente, gente. Depois de 10 horas. Olha a minha mão. Eu separei várias coisas também pra doar. Porque, gente, tava demais. Olha a diferença. É aquele nível, gente. No coração. Eu sou um pouquinho bagunceira. Mas, quando eu vejo assim. É a melhor coisa da vida. Fala sério. E aí, ó. Deixei o espelho aqui. Consegui limpar ele. Aqui, o que acontece? Tudo que tá aqui, eu acho que vai ser teste. Tipo, se eu ver que tava avançando muito, eu vou ter que dar outro jeito, sabe? Então aqui eu deixei minhas bases. Que bem ou mal é coisa que eu uso sempre, quase todos os dias, quando eu gravo vídeo. Aí tem iluminador também, que eu uso sempre. Tem serum. Tem olhinho de rosto. Peguei esse potinho de pincel e coloquei as máscaras de cicos. Aqui tem o hidratante, que eu também uso todo dia. Agora, batons. Vocês lembram que eu tinha colocado tudo aqui, né? Tive que dividir. Porque não coube tudo aqui. Então eu coloquei uns batons aqui, que eu não sei se vai ficar aqui. Porque como eu gravo aqui assim, eu uso sempre essa parte aqui pra apoiar a maquiagem, né? Eu não sei se vai ficar muita bagunça. Mas vamos ver. Aí eu coloquei um pouco de batom aqui e um pouco de batom aqui. Que essa caixinha que eu recebi da Playboy, ela está sendo muito útil. Eu achei ela bonitinha também. Aí eu fei tudo aqui. E são só batons líquidos, tá? Eu deixei aqui, porque é o que eu mais uso. Tô cansada, galera. Bom, isso daqui não é maquiagem. Isso aqui são anéis, ó. Eu falo muito desculpa. Por que que não? Como eu falo? Mas acabou um pincel, assim, que também eu coloquei anéis, que eu uso sempre. Isso aqui é perfume, que eu também uso todo dia. E pincéis. Pincéis eu tentei dividir com o que? Coloquei os pincéis maiores aqui de rosto, gente. Eu vou lavar isso aqui amanhã. Mas coloquei aqui de rosto, um pote maior. Aqui de olho ou até de pele mesmo, que é um pouco... Que é médio, né? Na verdade, médio aqui. É de blush, contorno. Aqui é tipo de olho. Enfim, gente. É isso. Aqui os menorzinhos. É que ficou assim, ó. Na primeira gaveta temos... Gente, ficou assim, mas eu acho que no meu momento é muito certo. Principalmente essa parte aqui, assim, ó. Porque solto assim, realmente, você vai fazer bagunça. Então eu tentei separar algumas coisas com caixinhas que eu tinha, ó. Então eu vou tentar arranjar umas caixinhas, nem que seja de papelão, pra eu colocar aqui. Que eu não quero gastar. Então parece que tá meio bagunçado, mas eu acho que eu entendo a bagunça aqui, sabe? Tipo, aqui tem glitter, tem blush, pó, bronze, iluminador aqui. Tem delineador. Isso aqui eu separei, que é uma coisa muito legal pra deixar pro dia. Tipo, o pó que eu sempre uso, corretivo, tudo que eu uso no dia a dia. É só pegar isso aqui e colocar aqui e maquiar, sabe? Foi uma fracação. Cílios postizos deixei nesse cantinho. Isso aqui não tem onde pôr. Tem algumas coisas que não tem muito onde pôr, tipo, primer. Aqui eu coloquei paletas, as menores eu coloquei nessa caixinha. São paletas de sombra. Aqui paletas de iluminadores. Paleta de sombra também. Coloquei batom em baú. Separado aqui eu não tenho muito. Aproveitei, eu coloquei uns gloss também, que eu sei que não tem muito. Então tá tudo bem. Na última gaveta, eu coloquei minhas paletas maiores. Que tá tudo acabado assim, gente. Por causa de viagem. Que eu viajava muito com elas. Viajava muito não. Tipo, uma vez por ano eu viajava com elas e aí destruía na mala, sabe? Mas enfim. Aqui tem lápis. Lápis de olho, lápis labial. Que eu não uso muito. Taquei tudo aqui. Vai ficar assim. Aqui é bagulho de acessório. Que eu também não uso. Bem raro. Aí deixei o meu negócio pra pincel aqui. Que é aquele que eu mostrei. E também esse. Que é o que eu recebi da Sigma e não testei. Que eu testei. Tem alfinete. Um negócio de bagulho. Aqui nesse cantinho eu deixei. Pra gente, coisa de maquiagem artística. E nessa caixa maior, que também é gambiarra, como vocês podem ver. Mas eu deixei tipo, demaquilante, lincinho. Protonete, que eu uso sempre pra limpar a maquiagem, o olho, se borrar. E algumas coisas que eu sei que eu não uso muito. Aí tem umas sombras unitárias. Água termal, que é pra viagem. Que eu deixei aqui. Tem esse prime aqui. Eu gosto dele. Poupou aqui. Mas vão falar. Tá bom. Não, mas dá pra entender, né, gente? Dá pra eu combinar. Então é isso, gente. Eu tô aqui acabada. Mas ficou assim. Espero que vocês tenham gostado de arrumar aqui comigo, né? É, como eu falei, o intuito não é deixar, tipo, 100% organizado. Porque pra eu deixar do jeitinho que eu quero, eu teria que gastar dinheiro e não é a intenção. Mas é isso. Deu também pra vocês verem todas as minhas maquiagens, que é uma coisa que vocês pedem demais. Não esquece de ficar no gostei, tá? Aqui mais do vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.